Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Peço por gentileza que quem puder assistir até o final desta estreia, deste vídeo, por favor pessoal, assista, faça um pouquinho de investimento aí no seu conhecimento para que a gente também, lógico, possamos estar crescendo e agregando conhecimento juntos e analisando também todo esse cenário que está aí sendo montado no Brasil, essa narrativa que está sendo montada pela mídia e a gente sabe também na prática isso está acontecendo. Mas aqui no caso é uma jogada política, então assim, para deixar bem claro para as pessoas que chegaram aqui, as pessoas novas que chegaram aqui no canal o nosso trabalho é ajudar vocês, estimular vocês junto com vocês, a gente agregar conhecimento, nessa caminhada que nós estamos percorrendo aqui neste plano físico a gente aí agregar conhecimento e se ajudando, tá pessoal, então, né, eu não sou o dono da verdade, tá pessoal, eu não sou o dono da verdade tenho muitas falhas como vocês têm, né, pela benevolência do pai, pela benevolência do Criador eu tenho a oportunidade, a oportunidade de estar junto, né, aqui com vocês e analisando, né, todos esses problemas que estão acontecendo aí no mundo todo tá pessoal, então, sou grato muito ao pai, primeiramente, por ter vocês aqui no canal e que ele abençoe muito a vida de vocês tá bom pessoal, então assim, eu não acredito no sistema político, eu não acredito no sistema religioso eu já fiz parte do sistema político, tá pessoal, eu já fiz parte do sistema político, já fui votar é, assim, já já partia partia ali para é assim como eu posso dizer para vocês, para alguns lados políticos, né inclusive, eu já, né, voltei no no presidente, no atual presidente que está aí quando eu acreditava no sistema político então, assim, é, estou nessa caminhada recentemente, mas graças ao Eterno eu tenho aí adquirido bastante é, conhecimento desse lado obscuro do sistema político, ele me libertou ele colocou pessoas aí para me ajudar, estender as mãos nessa caminhada aí e me libertar desse sistema político então, a gente sabe que todas essas narrativas né, a mídia está falando aqui que a economia está caindo que a gasolina está subindo que os alimentos estão subindo que a inflação está disparando mas a gente sabe que é para derreter aí a campanha do do Bolsonaro e a gente sabe que o Bolsonaro também a verdade, ela é nua e cruel tá pessoal, mas ela liberta realmente, ela liberta tá pessoal, quando você quer, aí é, ou você tem sede para saber do que realmente está acontecendo quando você para ali de idolatrar o sistema político e religioso e você vai a fundo em busca da verdade tá pessoal, então o Bolsonaro como todos os presidentes que sentam nas, ou na cadeira presidencial tá pessoal, ele segue uma agenda eles são controlados aí por uma elite tá, é uma minoria de pessoas não sei a quantidade exata se é as 13 famílias se é 5 pessoas se é 7 pessoas mas a gente é, sabe que é uma minoria que tem controlado a economia a política os os poderes bélicos os poderes militares eles tem controle de tudo tá pessoal né eu uso esse jargão né ou essa ou essa frase ou essa palavra assim como o Afonso do canal Ciência de Verdade só para deixar bem claro aqui tá pessoal não concordo com toda a linha de raciocínio do Afonso assim é assim em alguns pontos sabe pessoal eu discordo assim em algumas partes ali principalmente quando ele aborda as escrituras a palavra do pai a bíblia mas assim é um cara que eu tenha agregado bastante conhecimento tá pessoal então até recomendo o canal dele tá pessoal é lógico vocês tem que ter um filtro né aquilo que é bom vocês retenham com vocês né gerou dúvidas vai façam suas pesquisas independentes vão lá nas escrituras vão lá na palavra pessoal que eu tenho certeza que lá vocês vão conseguir aí se guiar lá vocês vão conseguir ter um filtro muito bom daquilo que vocês tem dúvidas e questionamentos que vocês ah sei lá não achei legal o que o Gustavo falou o que o Afonso falou ou como inúmeros outros irmãos de batalha aí o meu amigo Maurício Zirma ah não concordei com o Maurício falou e etc cara vai nas escrituras tá pessoal então assim é então eu não tenho pessoal os novatos que estão chegando aqui no canal eu não tenho sistema político não torço nem pra A nem pra B nem direita nem esquerda nem centro nem sul nem leste nem oeste nada dessas direções não sou conservadorismo o conservador comunista comunismo tudo com ismo pessoal todas essas bobageiras todas essas ferramentas de manipulação de controle de ideologias para dividir a população para gerar narrativas para criar ideologias para fazer com que as pessoas elas caiam no engano elas se dividem elas se questionem ainda mais e aí se gere mais dúvidas tá pessoal então assim tudo que está acontecendo agora a narrativa que a mídia está montando tá pessoal em cima aí desses problemas que o Brasil está passando é tudo aí para tentar derreter aí a campanha do Bolsonaro que a gente sabe também que ele está sendo comandado aí por uma elite tá pessoal infelizmente você que acredita no sistema político pessoal cara felizmente você vai se decepcionar muito você vai desacreditar muito pessoal é o entendimento que eu tenho vocês podem discordar né não é porque eu acredito em determinadas situações que vocês tem que concordar comigo né é para deixar claro eu não acredito para vocês terem uma ideia não não acredito no Lula não acredito no Trump não acredito no Obama não acredito no Biden não acredito no Bolsonaro não acredito em ninguém que venha do sistema político porque pessoal é um sistema que já está corrompido é um sistema que infelizmente a gente sabe tá infelizmente a gente sabe que nós eu você seres humanos não podemos fazer nada pessoal porque as pessoas elas estão com digamos assim a mente travada elas já foram entregues ao engano pessoal então não adianta você ficar ali em cima ah cara mas isso é aquilo olha aqui no meu celular olha essas provas olha isso olha o que está acontecendo no mundo olha os sinais porque isso está sendo falado na palavra está sendo falado na Bíblia olha aqui na reportagem das mitas oficiais não cara quando a pessoa ela já tem uma determinada direção ela já está percorrendo um determinado caminho não adianta mais falar para essa pessoa tá pessoal não adianta mais palavra fala não adianta você jogar aí pérolas para os porcos tá pessoal então tudo que está acontecendo aí no Brasil já é algo que está vindo lá de cima vocês estão entendendo é algo que está vindo lá de cima ah mas é porque o Brasil tem a economia atrelada ao dólar ah isso etc cara o Brasil para vocês terem uma ideia ele é um país é qual que é a palavra certa auto sustentável ele não precisaria pessoal é depender de ninguém para se sustentar o Brasil ele é o celeiro do mundo vocês estão entendendo o Brasil ele é o celeiro do mundo aqui em qualquer época em qualquer época pessoal a gente pode praticar o plantio praticamente qualquer época dá-se tudo na nossa terra vocês estão entendendo então assim o que nós estamos vendo essa elite essa classe política que é controlada que fazem leis para oprimir a população vocês estão vendo aí o que está acontecendo no Brasil o que está acontecendo em determinados estados do Brasil as recomendações que os especialistas entre aspas estão fazendo então os políticos servem para isso pessoal busquem aí na própria internet quais são as leis aí que eles estão tentando fazer nesses últimos anos para oprimir a população essas leis tirânicas nefilianas pessoal dos nefilins isso já aconteceu esse controle já aconteceu lá no passado então tudo que está acontecendo no Brasil de forma geral para que vocês entendam a economia está indo para o buraco os preços das das na verdade dos produtos eles estão aí se disparando o que a gente vai fazer né a gente tem que cobrar os políticos cara olha olha aí por exemplo foram feitas manifestações em determinado dia aí mudou alguma coisa pessoal escreva aí no chat para quem vai estar ou vai ou está na verdade acompanhando essa estreia escreva aí no chat vocês viram alguma mudança você que é novo no canal você que acredita no sistema político eu te respeito eu te respeito mas com o tempo você vai enxergar a verdade com o tempo você vai entender não só eu que estou falando aqui mas inúmeros canais que ainda estão que ainda estão aí pessoal tentando levar a verdade derrubar esse sistema político na mente das pessoas porque na prática tá pessoal na prática você ir lá tentar fazer alguma coisa cara é tempo perdido o único que vai conseguir fazer alguma coisa é o messias é jesus cristo cujo nome hebraico é roshua hamashia tá pessoal ele é o único que vai conseguir fazer alguma coisa tá e quando ele vir fazer tudo vai ser passado tudo vai ser é vai ficar pra trás ele não vai dar continuidade nesse sistema podre nesse nesse sistema tirânico nesse sistema de raça tão pessoal ele não vai dar mais continuidade porque ele vai vir reivindicar o seu reino este plano físico que foi dado pra ele como herança ele vai vir nos reivindicar ele vai vir nos resgatar pessoal é nele que vocês tem que colocar todas as suas é como posso dizer pra vocês toda a sua confiança sua fé o seu amor ele deve estar acima da sua família acima da sua esposa acima dos seus filhos acima da sua mãe né então assim é quem coloca o messias acima de todas essas coisas naquele grande dia ele vai te reconhecer mas quem coloca né política idolatra política idolatra líderes religiosos idolatra sua família idolatra seu filho idolatra sua esposa naquele dia ele não vai te reconhecer é algo bem simples pessoal então assim vamos parar de idolatrar políticos vamos parar é cara chega a ser muito cansativo porque a gente todos os dias a gente vê pessoas tentando é alertar né os demais irmãos aí mas as pessoas elas não querem saber elas querem elas acham aí que que podem fazer alguma coisa pessoal eu vejo é canais né determinados canais aí que se dizem despertos né do sistema ah mas se a gente não fazer alguma coisa se a gente não fazer manifesto cara é as coisas que já estão pré-determinadas elas vão ter que acontecer o messias ele vai voltar ele vai voltar mas pra que ele volte determinadas profecias elas devem ser cumpridas vocês estão entendendo pessoal então assim tudo que está acontecendo no nosso país é algo que vai ser generalizado no mundo todo aqui está sendo acelerado pessoal porque a gente sabe que as pessoas que estão no poder estão se aproveitando de determinadas situações e é por isso né a corrupção ela sempre foi enraizada aqui no Brasil né isso essa falha na economia essa disparada nos preços inclusive lá nos Estados Unidos a inflação está chegando a 6% tá pessoal lá nos Estados Unidos então isso vai acontecer no mundo todo eles vão desvalorizar o seu salário você está ganhando mil se a inflação subir determinado é ou determinada porcentagem o seu salário vai estar valendo ali praticamente de mil vai valer 700 você ganha 1500 dependendo da inflação seu salário vai valer mil mil reais então assim a gente está vendo que o mundo ele está caminhando de passos largos pessoal pro precipício né e o pessoal ali com todas as informações nas mãos eles escolhem aí ainda idolatrar pessoas ainda idolatrar homens né achar que está tudo normal ah mas foi culpa do PT foi culpa do Lula foi culpa do fulano do Beltrano do Ciclano cara todos servem ao mesmo sistema o Lula digamos assim poderia né ah ele ele poderia voltar aí é o está no poder até hoje é na verdade seria uma morte mais rápido digamos assim seria uma morte mais rápido né ah agora com o Bolsonaro é uma morte mais lenta mas todos vocês estão entendendo que os dois vão levar a morte os dois ali eles vão seguir talvez por caminhos diferentes mas lá no final lá na ponta vai chegar no mesmo lugar vocês estão entendendo um vai demorar mais um pouco o outro vai demorar o outro na verdade ele vai ir mais rápido mas os dois ali independente de quem você escolher eles vão levar para o mesmo caminho então o sistema político pessoal é eles são braços tá é direita esquerda centro sul oeste leste eles são braços do mesmo sistema conservadorismo conservador comunismo ismo e etc tudo que é com ismo eles são braços eles pertencem a esse corpo podre nojento do sistema pessoal então sim eu creio que tudo que está acontecendo no brasil tá pessoal é algo planejado é algo orquestrado para que a economia do país ela seja quebrada pessoal ela seja quebrada tá e pode ser que o sistema pode ser que as pessoas que controlam o mundo elas já querem retirar o bolsonaro aí da cadeira presidencial eles querem tem outro nome né para essa cadeira né como fizeram com o trump né o trump não era santinho não meus amigos o trump ele era aliado ali com israel com os sionistas né o trump digamos assim era uma morte mais lenta mas ia ali pegar atalhos ou demorar mais um pouco etc mas é indiferente do biden né com certeza ele iria lá na ponta levar para o mesmo caminho que o biden talvez de forma mais rápida está levando a nação dos estados unidos é a mesma coisa do bolsonaro pessoal né olha os preços das coisas né e mais uma vez galera é mais uma vez perdão tá pessoal hoje aqui tá tá bastante calor aqui na região onde eu moro e e às vezes eu vou ter que passar a mão um pouco no rosto para tirar um pouquinho do do suor né e não fiquem incomodados não tá bom pessoal mas assim é assim galera a gente sempre tenta bater na mesma tecla assim trazer as informações aqui para vocês mas a galera é elas não querem enxergar a verdade né algumas pessoas é falam que a gente é sensacionalistas é falam que a gente tá querendo likes falam aí que a gente tá querendo visualizações falam aí que a gente tá querendo promover o nosso canal né querendo se aparecer né não galera eu assim eu monetizo o canal como expliquei para vocês nos outros vídeos porque o youtube ele é milionário né e pessoas que não tem os requisitos para monetizar canal o youtube tá usando a sua imagem aí o seu vídeo para para gerar receitas é independente se você tem é já os requisitos ali para fazer a solicitação e o youtube pagar né por por é determinadas visualizações dos seus vídeos é cara eles já estão aí é depois que eles mudaram as diretrizes aí do canal eles já estão fazendo aí ou gerando receitas é com com os seus vídeos sem você ter os requisitos ali necessários para é poder fazer ali como eu posso dizer para vocês é a solicitação né para gerar receitas nos vídeos tá pessoal mas mas né voltando ao assunto né porque as pessoas acham que a gente fica rico né com com o foice tube aqui mas não tem nada disso não tá pessoal a gente é pessoas pelo menos eu sou uma pessoa comum que nem vocês comedor de arroz feijão e ovo meus amigos então assim a gente está no mesmo barco e a gente está vendo que o país ele está caminhando né para um colapso econômico né assim mostra né as notícias as mídias oficiais é assim que eu tenho entendido pode ser que lá na frente tá pessoal eu esteja errado pode ser né mas a gente está vendo que que não é brincadeira o negócio tá para vocês terem uma ideia eu fui esses tempos atrás num posto de gasolina abastecer no meu veículo né e o cara o próprio é frentista falou cara é tá sendo um absurdo o preço da gasolina ela tá subindo duas vezes por semana a gente não sabe sim onde a gente vai parar entendeu e aí eu conversando com ele etc aí ele falou ah mas na época do Lula né a gente não via tantos pobres mendigos aí no meio da rua então olha só pessoal né é tipo aquele jargão né roubou mas fez né cara é lamentável mas vamos ler a matéria aqui para a gente comentar um pouquinho tá pessoal e a gente aí é falar um pouquinho qual né o cenário que está se formando no Brasil né e no mundo todo beleza vamos lá preço da gasolina nos postos sobe pela quarta semana seguida e chega a 788 no sul galera no sul segundo a ANP e aí pessoal aonde que a gente vai parar né então assim quem um dia assim quem um dia se imaginou ou imaginou que que iria estar lendo esse tipo de matéria né é lógico assim eu particularmente já pelo pelo andar da carruagem eu já estava vendo que o negócio não iria ser brincadeira tá pessoal não iria ser brincadeira não tá é triste é lamentável muito lamentável a alta média semanal foi de 3,1% pessoal é muita coisa é muita coisa galera é possível encontrar o litro da gasolina acima de 7 reais em impostos de 13 estados entre eles Bahia tá que tá 7,29 tá pessoal Ceará 7,19 Distrito Federal 7,19 e Goiás 7,29 galera que absurdo é um absurdo tá galera então essas pessoas que controlam o mundo que que é assim que que eu tenho de visão né tanto da parte de alimentos tanto da parte de gasolina vamos falar da parte de gasolina eu já tenho alguns vídeos falando sobre essa questão dos alimentos né sempre colocam a culpa no homem colocam a culpa na vaca que a vaca tá soltando muito pum tá criando tá gerando gás metano que tá acabando com a a camada de ozônio né é mais o os helicópteros que que essa elite anda né toda essa poluição que que é causada por 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 esses equipamentos aí né é isso eles não veem né o jatinho deles aí que que eles andam pra cima e pra baixo isso aí eles não não veem né pessoal são um bando de hipócritas né então assim aí os navios aí que emitem uma grande poluição no mundo todo né também não assim praticamente polui se eu não me engano é dez vezes mais ou equivalente a dez mil carros né um navio aí que que faz cruzeiro ou ou até mesmo que faz o transporte de mercadorias né mas a culpa é sempre do homem né mesma coisa ah você tem que economizar é energia mas é uma empresa ali de grande porte né falo em geral no Brasil todo tá consumindo é dez quinze vezes mais energia né que uma pessoa ali que chega na tua casa vai tomar um banho né acende a luz ali da sala assiste uma televisão pra poder descansar mexe um pouco na internet tem pessoas que só fica mexendo ali no celular não liga uma televisão né não liga o microondas tá tentando economizar de várias maneiras né mas aí eles querem sempre colocar a culpa né nas pessoas que que tem uma simplicidade e que não geram um gasto tão grande né pessoal então assim é algo que a gente vê muita hipocrisia da parte dessas dessas empresas a gente vê muita hipocrisia da parte dessas pessoas que se dizem especialistas que se dizem aí ajudar o mundo ajudar a humanidade é triste né pessoal mas no meu entendimento esse esse aumento dos preços é pra fazer com que pessoas comuns que nem eu que nem você que está assistindo esse vídeo e eu que estou fazendo esse vídeo aqui não consiga mais ter acesso a veículos a combustão né pessoal não consiga mais ter acesso a veículos a combustão e não consiga também ter acesso a por exemplo colocar gasolina no seu carro então eu creio que eles querem imobilizar as pessoas eles querem controlar as pessoas eles querem fazer com que as pessoas elas se mobilizem ou elas se movimentem menos pessoal então assim algo está acontecendo no mundo então eles precisam né controlar as pessoas a cada ano que passa eles precisam aumentar o controle eles precisam de justificativas eles criam narrativas tanto da gasolina tanto da parte de alimentos aumentando os preços das carnes pra que as as pessoas comuns que nem eu e você né não consiga ter acesso a determinados alimentos que só a elite vai ter pessoal então é por isso por exemplo que eles estão acelerando essa agenda aí né agenda verde ou essa agenda controladora ou essa agenda dos 10 anos ou essa agenda do ou a agenda da verdade do 2030 né pra fazer com que todos os veículos a combustão pessoal é pelo menos ela vou dar um exemplo da inglaterra já sejam retirados aí de circulação no Brasil já está tramitando se eu não me engano aprovou uma lei para acho que 2040 2035 mas eu creio que isso vai ser antes tá pessoal apesar que no Brasil é tudo atrasado né então assim essa agenda ela está acelerando e a gente vai ver aí ainda os automóveis a combustão sendo retirados eles são muito mais caros né imagina que no Brasil o imposto né é pra poder adquirir esse carro então vai ser algo muito mais caro inacessível pra pessoas comuns que nem eu e você que está assistindo aí então a gente vai ter mais dificuldades pessoal pra se locomover pra pra se mover aí de um canto para o outro então fiquem atentos nessas movimentações e não vem aqui simplesmente pessoal ah porque os políticos estão falando isso porque os políticos estão falando aquilo não tem algo muito sério por trás dessa manipulação da economia não só do Brasil mas do mundo vocês estão entendendo é algo muito mais é grande é algo é é genioso digamos assim entre aspas que essa elite que trabalha dia e noite pra raça tan está fazendo não tem só essa questão deles estarem aí aumentando os preços algo muito maior por trás de tudo isso galera então assim já falei várias vezes aqui no canal né a gente está numa eminência da inversão do campo magnético não sei o dia não sei a hora nem o messias sabe o dia nem os anjos sabem o dia unicamente o pai ele sabe o dia ele sabe o dia da grande ira que ele vai trazer sobre esse mundo né então assim eu creio que ele vai mandar o messias Jesus Cristo cujo nome hebraico é Roshua Amashia nos resgatar nesse 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 dia da ira dele né então assim a gente vai passar por todas as tribulações inclusive a grande tribulação nós iremos passar mas quando estiver pra acontecer a inversão do campo magnético ou inversão dos polos magnéticos pra quem acredita no modelo do globo no modelo da bola né é e eu creio que essa inversão ela é descrita dentro da palavra como a ira do criador o grande dia da ira do criador né então o que que tá acontecendo eles precisam controlar as pessoas eles precisam falar né que o nosso mundo está passando por mudanças climáticas que isso está sendo causada é ou causado pelo homem né que é culpa nossa é eles precisam controlar a sua alimentação né enfraquecer você a cada a cada mês que passa cada ano que passa eles precisam injetar determinadas coisas em vocês né mas muitas pessoas estão se ligando então eles precisam é justificar a obrigatoriedade né para injetar determinadas coisas em vocês vocês estão entendendo que não é simplesmente o preço das 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 mercadorias que a gente é é tá querendo analisar aqui com vocês mas tem algo muito grande por trás dos bastidores tudo isso que você está vendo aconteceu lá na época nos tempos de Noé aconteceu lá lá na época pré-diluviano vocês estão entendendo como está funcionando o negócio então assim galera é é eles precisam de um motivo né para controlar para deixar as pessoas as pessoas ali estacionadas sobre controle total deles sobre controle total deles então eles vão controlar os alimentos eles vão controlar já estão fazendo isso controlando a tecnologia eles já querem implementar a inteligência artificial eles querem fazer o transumanismo né diversas séries no Netflix já estão apontando já estão dando essa essa indicação né iniciando essa questão né pessoal então assim não é não creio para as pessoas que estão buscando a informação sempre ali junto com as escrituras que é o nosso filtro né isso já não é mais segredo para ninguém né pessoal então assim é e agora né eles querem tornar mais difícil né você eu e você a se movimentar a se locomover né então vocês veem aí que está tudo se casando vocês pegam informação de alguns meses atrás ou até mesmo de um ano atrás e a gente consegue analisar pessoal que está batendo essa agenda aí de de remoção dos carros que que são movidos a combustão né a combustíveis né né e eles querem implementar esses carros aí é a eletricidade né assim a bateria de lítions né pessoal então assim sem contar né que entra a hipocrisia mais uma vez porque você imagina a logística no mundo todo para remover todos esses carros que são a combustão aonde eles vão colocar onde eles vão digamos assim reciclar né ou sucatear esses carros aí né aonde eles vão colocar essas baterias de lítions que são muito mais poluentes que um carro a combustão então assim vocês veem que as pessoas elas acreditam tudo que está na mídia mas se elas forem fazer suas pesquisas independentes não ficar aí acreditando nas narrativas da mídia vocês podem ter certeza pessoal que muitas pessoas já estavam aí ó ligadas no que realmente está acontecendo aí no mundo né então assim galera como eu falo para vocês a mídia é uma das ferramentas fundamentais hoje a gente tem mídias sociais a mídia que vocês estão vendo né a gente tem por exemplo os telejornais ainda nas TVs que tem muita influência aqui no Brasil então é algo que está aí se predominando e está gerando várias narrativas é só a gente ver o probleminha que aconteceu aí no mundo o que eles fizeram o terror que eles causaram na mente das pessoas tá pessoal mas vamos lá vamos dar continuidade a essa estreia a este vídeo mais uma vez pessoal quero agradecer a presença de todos vocês aqui tá um rápido aviso que vocês possam estar acessando aí os links que eu deixei na descrição dessa estreia tá pessoal por gentileza acessem o curso do Tiago Lima acessem o curso do Maurício Zirman acessem os nossos canais lá no Telegram especulando os fatos sem censura especulando os fatos aí vida e fé onde nós fazemos o trabalho em cima da palavra do pai em cima das escrituras esse trabalho nós estamos fazendo praticamente há um ano vai conseguir completar ou já completou na verdade um ano no Telegram então nós estamos migrando esse trabalho aqui para o YouTube tá pessoal então assim quero agradecer a todos que estão entrando lá no canal especulando os fatos vida e fé esse pra mim é um dos mais importantes porque ali está a palavra do pai essa palavra que vai nos fortalecer aí nesses últimos dias nesses últimos anos nesses últimos tempos que nós estamos vivendo tá pessoal e o canal especulando os fatos sem censura é o canal onde nós pegamos todos os conteúdos que por exemplo eu coloquei no privado aqui que não dá mais assim como prevenção tá pessoal coloquei no privado e não dá mais para a gente é falar determinados assuntos aqui no YouTube fiz um vídeo tempos atrás falando que vai haver aí a desmonetização de canais que estão aí falando né ou sendo negacionistas em relação às mudanças climáticas tá pessoal então nós estamos baixando todos esses conteúdos é parei por por um tempo de fazer os conteúdos exclusivos lá para o Telegram mas se eu não me engano eu tenho 33 vídeos só lá no Telegram falando de matérias que eu não posso jamais eu poderia estar comentando aqui na plataforma do YouTube então acessem lá os nossos canais né e se você também tem interesse de ser apoiador né apoiador aí do nosso trabalho gosta da forma como a gente trabalha aqui na plataforma você pode estar acessando aí o link de apoiador e sendo aí é um apoiador do canal por R$4,99 por mês tá pessoal só deixando uma observação independente se você é apoiador ou não todos os conteúdos vão ser acessíveis para vocês aqui na plataforma do YouTube como também lá no Telegram beleza pessoal um rápido aviso que eu queria dar para vocês tá é inclusive eu estou é para baixar aí o filme é Prometeus e junto com vocês né eu vou tentar ouvir ali como que funciona essa questão aí para você reproduzir um vídeo de ter assim que tem um determinado ali direitos autorais tem um se não me engano é 20 segundos que você pode reproduzir aí depois dar uma pausa depois reproduzir de novo para que a plataforma ela não te notifique por direitos autorais reivindicação de direitos autorais mas a gente vai estar fazendo análise do filme Prometeus que é muito interessante e desde já ativem aí por favor pessoal as notificações que é muito importante para que você seja notificado logicamente quando essa análise sair e os novos conteúdos aqui do canal beleza pessoal vamos lá então vamos dar continuidade aí a matéria que a gente estava lendo aqui então assim tudo tem um porquê pessoal tudo tem um porquê as pessoas que estão mexendo na economia do Brasil elas controlam dinheiro elas fazem elas fabricam dinheiro elas controlam tudo 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 hoje o que move o mundo é a tecnologia e junto com essa tecnologia a gente tem aí o dinheiro tá pessoal então assim tudo isso daí tem movido o mundo tá pois bem vamos lá o preço médio da gasolina nos poços do país subiu 3,1% esta semana chegando a 6,56 o litro da gasolina tá pessoal de acordo com o levantamento da agência nacional de petróleo gás natural e biocombustível né ou seja a ANP o valor máximo foi de 7,88 no Rio Grande do Sul essa foi a quarta semana consecutiva de alta pessoal então não tá parando daqui a pouco tá 20 reais o litro tá pessoal e eu já não duvido mais nada é possível encontrar o litro da gasolina acima de 7 reais em impostos de 3 estados Acre Alagoas Bahia Ceará Distrito Federal Goiás Mato Grosso Minas Gerais Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Tocantins e ele fala que na semana passada eram apenas 6 tá pessoal olha só como dobrou então vocês veem que as coisas acontecem de uma hora pra outra tá e aqui tem alguns itens né olha só gasolina nas alturas até quando o preço do combustível vai subir Petrobras anuncia reajuste nos preços da gasolina do gás de cozinha puxada pela gasolina inflação oficial tem maior taxa para setembro desde o plano real então aqui vocês veem que o negócio tá se intensificando né pessoal mas a gente sabe também que esta mídia aqui ela está fazendo uma jogada política né ela está criando uma narrativa política ela está usando um sistema político que é um sistema que ele joga dos dois lados esquerda e direita eles querem aí na verdade fazer as vontades do sistema das pessoas que controlam o mundo que controlam a economia sistema político sistema religioso que esses 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 braços né eles aí andam juntos aí nessa 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 narrativa né que a elite tem montado sobre sobre a humanidade pois bem as escaladas de preço né ou de preços é reflexo do reajuste no valor da gasolina e do diesel feito pela Petrobras em vigor desde terça-feira por conta do reajuste o preço do diesel subiu 4,5% nos postos brasileiros essa semana chegando a uma média de 5,21 reais por litro né o preço máximo foi de 6,42 o litro em cruzeiro do sul no Acre o valor médio do litro do etanol por sua vez subiu 3,9% na semana para 5,6 o litro tá pessoal o negócio tá feio na contramão dos demais combustíveis o preço do botijão de gás se manteve estável fechando a semana em 102 reais tá é aqui eles falam que teve um congelamento do ICMS isso aqui é tudo é um teatrinho tá pessoal isso aqui não muda nada no seu bolso não vai mudar nada né então assim eles não estão nem aí o estado ele está cobrando seus impostos seus impostos abusivos mas eles dão uma congelada no ICMS mas praticamente não muda nada né olha só vamos ler uma parte dessa matéria que fala sobre o congelamento do ICMS nesta sexta-feira tá pessoal o conselho nacional de política fazendária formado pelo governo e por representantes do estado dos estados aprovou o congelamento por 90 dias tá pessoal o chamado preço médio ponderado ao consumidor final é sobre esse preço médio que incide o imposto tá incide o imposto sobre a circulação de mercadorias de serviço estadual cobrado nas vendas de combustíveis tá pessoal é pois bem então assim eu creio tá galera que é isso não vai fazer muita diferença tá isso daqui é é só pra manter né dar um uma anestesiada na situação pra levar com as coxas aí né ou sobre as coxas né sei lá se é esse é o ditado mas eu creio que é pra manter as pessoas que acreditam ainda nesse governo e acreditam em qualquer outro governo ou em políticos ou nesse sistema político ou acreditam em líderes religiosos pastores rabinos padres tudo que se diz aí que vem em nome do messias mas na verdade a gente sabe que são cães gulosos né esses políticos aí que infelizmente eles comandam né é através de ordens aí de pessoas que estão acima deles né eles comandam mas são comandados na verdade né as ordens que eles têm dado né contra o seu povo vendido o seu povo pra essa elite na verdade eles estão recebendo ordens de pessoas acima deles né ou seja os controladores do mundo os controladores da história da economia eles controlam tudo pessoal eles controlam absolutamente tudo tá então assim é em cima de tudo que a gente leu aqui de algumas coisas que eu comentei tá pessoal é assim o que eu posso fazer pra vocês em relação é a ajudar a agregar um pouco né é tentar passar pra vocês aí um pouco do que está por vir no meu entendimento né em relação não somente da questão ali do controle né que as pessoas elas estão sendo controladas que as pessoas elas estão sendo ali controladas para que elas se movimentem menos né então a gente sabe tá pessoal que infelizmente né a gasolina ela vai ser um recurso que não vai ser pra todo mundo assim como a carne assim como o veículo automóvel assim como a gasolina como eu falei ali atrás então vai ser um recurso que infelizmente pessoal infelizmente não vai ser pra todos então assim é essa elite ela está fazendo o que ela está ali é fazendo com que determinadas economias não só do Brasil mas do mundo todo né então assim todo esse problema que foi gerado no mundo pessoal que foi gerado aí no mundo a gente sabe que infelizmente pessoal a gente sabe que infelizmente ele veio para desestabilizar vários setores de determinados países a economia a saúde as pessoas psicologicamente então assim infelizmente pessoal né a gente vai ver situações aí que não vai ser agradáveis né pra todos né então a gente o que a gente pode fazer a gente tá vendo né como eu sempre falo aqui no canal a gente tá vendo um negócio ou caminhão vindo a 200 km por hora e ele tá sei lá a 2 km de você ou a 10 km de você mas você está conseguindo ver né o que você vai fazer você vai se preparar ou você vai tentar achar uma rota pra se desviar desse caminhão pra que você não fique na frente desse caminhão que está vindo ali alucinado lunático né e não tem mais freio e ele tá a toda velocidade vindo pra cima de você mas você tá conseguindo ver esse caminhão ele tá em linha reta né então você vai tentar se preparar pra amenizar os danos você vai tentar escolher o melhor caminho pra que você possa amenizar os danos né pessoal então assim essa questão da gasolina é só uma das coisas que nós estamos vendo aí que está acontecendo no brasil né então a gente vê o principal de tudo principal de tudo na questão aí de 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 infraestrutura de alimentação né é você está ligado no que está acontecendo é você acionar o seu botãozinho de alerta ah não vai acontecer nada né a inflação como eu vi alguns canais tá pessoal falando ah não isso é algo normal sempre teve no brasil a fome sempre teve no brasil pessoal só que a gente tem que analisar né o quão isso está crescendo no brasil o quão a inflação ela está crescendo com essas disparadas aí dos preços né ela está crescendo mas os preços estão se 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 sendo aí assim ficando fora de controle mas por que isso está acontecendo qual que é o motivo que isso está acontecendo né então assim nós estamos vendo o problema mas você está se preparando para amenizar os danos a gente não consegue sair do sistema tá mas a gente pode amenizar os danos a gente pode ganhar um pouco mais de tempo né a gente pode ganhar um pouco mais de tempo a gente tem que ter estratégia né aquilo que está dentro das nossas possibilidades nós temos que fazer aquilo que não está dentro das nossas possibilidades nós devemos entregar para o messias jesus cristo cujo nome hebraico é roshua hamashia pessoal então assim mais uma vez eu venho aqui no canal sendo chato talvez repetitivo ou é a primeira vez que você está chegando aqui no canal você está vendo todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui tá está vendo todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui e eu sempre falo aqui no canal pessoal como inúmeros outros irmãos de batalha tem falado desse sistema político tem falado desse sistema religioso tem falado para você seguir o único verdadeiro caminho que é o messias que é jesus cristo que é roshua hamashia ele é o único caminho nós temos sempre falado nessa mesma tecla pessoal na verdade batido nessa mesma tecla sempre batido nessa mesma tecla só que as pessoas elas não conseguem enxergar eu não sei o que está tapando o olho dessas pessoas mas a palavra ela sempre é libertadora ela é dura mas ela é libertadora ela não vai esconder de vocês ela não vai como eu posso dizer ela não vai ser como um conto de fadas ela tem altos e baixos pessoal tem momentos maravilhosos momentos de bênção momentos de glórias dado pelo criador momentos de honra dado ali pelo criador só que ela tem momentos de tristeza quando você não obedece você não segue os mandamentos do criador ele traz sobre nós juízo pessoal então tudo que também está acontecendo no Brasil pela idolatria por rejeitar a verdade por zombar da verdade isso é juízo que está acontecendo isso é juízo que está vindo sobre a nação do Brasil né então assim eu creio também é algo que eu queria é algo que eu queria deixar bastante claro aqui pra vocês eu creio que é bastante importante o probleminha que aconteceu que começou lá em 2019 lá em 2019 vocês sabem do que eu estou falando esse probleminha ele já veio pra causar tudo isso pessoal ele já veio então assim é ah você não pode né fazer isso você tem que ficar aonde você está senão vai acontecer tal coisa com você você tem que ficar dentro da sua casa senão vai acontecer tal coisa com você o que nós estamos fazendo é pela sua segurança né você não pode caminhar aí numa praça pública você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você tem que ficar um pouco afastado né vocês estão entendendo o que eu estou falando né toda essa situação todas as orientações que veio lá daquela organização que eu não vou falar o nome né então né olha as consequências né então assim isso já veio foi um estopim pessoal foi algo que já veio pra desestabilizar a economia mundial a economia mundial nosso país ele é ele a nossa economia do nosso país é atrelado ao dólar né o dólar está lá nas alturas né então assim o que vai acontecer meus amigos um país que 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 é que é autossustentável que consegue produzir o seu próprio alimento que tem as suas riquezas naturais né praticamente a sua economia é atrelada ao dólar né sua moeda é é é é é é uma moeda desvalorizada ou seja é a moeda que que se mais desvalorizou no mundo se desvalorizou aí é no mundo todo e aí como que fica toda toda a nossa situação aqui você tá entendendo então assim tudo que aconteceu nesses últimos anos ou nesses últimos meses né tudo isso que tem acontecido pessoal é foi bem planejado foi bem orquestrado por essa elite né então esse negocinho aí esse probleminha que vem no mundo ele já veio também pra desestabilizar a economia né ah se você não cuidar da mata se você não cuidar é é das florestas vai acontecer uma pior que aconteceu em 2009 vocês sabem o que eu tô falando do probleminha da mamona vocês estão entendendo então assim né tudo que tudo que é assim que que eles que eles é é estão criando de de narrativas eles estão é como eu posso dizer pra vocês eles estão vinculando ao probleminha na mamona eles estão vinculando no problema que que veio ao mundo né você sabe qual é o problema que eu tô falando né acho que todo mundo tá ligado aí não precisa nem escrever no chat ou nos comentários tá pessoal então assim a galera tá ligada então eu não sei aonde que a gente vai parar quando vai parar a situação só vai parar quando o messias voltar mas a gente tá vendo que que tempos difíceis tá pessoal está por vir aí sobre a nossa nação sobre o nosso país sobre o mundo sobre pessoas que que são incrédulas que são idólatras que rejeitam a verdade que zombam da verdade que não buscam pela verdade que não buscam pela justiça do criador que não se arrependem dos seus pecados né então a gente vai ver aí pessoas sendo refinadas aí o joio na verdade né sendo separado do trigo a gente vai ver pessoas sendo refinadas no fogo como o ouro é feito né ele é refinado ali no fogo ele é tratado no fogo né então muitas pessoas vão ser tratadas dessa maneira e muitas pessoas vão ser sim é é confrontadas com o juízo do criador tá pessoal mas a gente vê aí que o caminho né que o país está trilhando nesse momento nesse momento pessoal eu não sei o que vai acontecer lá no futuro eu não sei o que vai acontecer lá na frente ninguém sabe só o o criador mas nesse momento o país ele está se encaminhando aí para não quero usar essa palavra colapso mas está se encaminhando aí para uma crise econômica muito forte e uma inflação que a gente sabe que na minha opinião tá pessoal na minha opinião é porque assim vamos lá a inflação lembra acho que o ano e meio ou até mesmo quando começou esse probleminha aí no mundo aí a inflação ela estava ali no eles falam não a inflação tá em 2,5% e no máximo 3,5% no ano que vem a gente vai ter uma economia mais forte a economia vai se recuperar o PIB tá estimado a tantos por cento e etc passou um tempo o arroz subiu o óleo subiu foi disparando o arroz subiu 100% o óleo subiu 100% o leite subiu os itens da cesta básica subiu a carne subiu agora a gasolina foi subindo aí o presidente né deu uma loucura nele lá o MKUtra né acho que eu não podia nem falar isso daqui mas falei né deu uma deu uma deu uma doida lá no cara né e aí o que que ele fez ele tentou intervir ali né dentro da Petrobras o que que os caras fizeram ah é você vai vai você vai tentar intervir você vai tentar fazer do seu jeito né quem controla aqui é a gente quem imprime dinheiro é a gente quem controla os bancos somos nós então peraí as ações da Petrobras despencou cara despencou na hora despencou na hora aí tentou trocar presidente o cara que ele trocou em menos de dois dias já subiu o preço da gasolina e ele ficou quietinho não falou nada foi omisso foi omisso galera foi omisso porque ele serve a uma elite controladora uma elite sombria uma elite que controla o mundo uma elite que controla o dinheiro uma elite que serve a raça que controla as nações vocês estão entendendo ele trocou presidente gente e agora uma notícia nessa semana sabe quanto que foi o lucro da Petrobras eles aumentando o preço porque eles pensam só em lucro eles são os donos do dinheiro eles controlam tudo é o meio é o meio de zombar da cara das pessoas olha a gente está disparando os preços das gasolinas a gente está lucrando 33 bilhões de reais e aí galera sem contar ainda que eles né falou que em novembro eles vão estar olha só isso aí é zombar isso aí é pra finalizar pessoal sem contar que eles falaram que em novembro né a demanda os pedidos foram tão é na verdade ultrapassaram ali a demanda de produção de gasolina né de combustível que é por isso que eles estão reajustando o preço pra que não falte né gasolina no mercado cara mas se a gente for usar a lógica vamos lá se a gente for usar a lógica o preço da gasolina tá um absurdo então as pessoas elas vão aí estar colocando menos ou menos na verdade gasolina vocês não concordam comigo elas vão estar colocando menos gasolina se elas vão estar colocando menos gasolina então quer dizer que os não sei se é reservatório né os reservatórios eles não vão ali é é a demanda vai atender consegue atender a demanda normalmente e aí eu pergunto pra vocês eles estão falando que subiram o preço da gasolina por causa que iria faltar em novembro porque a demanda o pedido de demanda era muito grande e eles não conseguiriam dar conta por isso que eles aumentou o preço será que era pras pessoas comprar menos e aí eles dar conta aí de produzir gasolina o povo brasileiro sempre foi nunca conseguiu encher o tanque ali praticamente todo mês a pessoa que não tem condições financeiras e nesse mês de novembro eles vieram com essa desculpa falando que iriam subir reajustar mais uma vez o preço dos combustíveis porque a demanda estava muito alta de pedidos para a produção de combustíveis e é por isso que eles iriam fazer isso aumentar os preços vocês acreditam nisso não comentem aí no chat vocês acreditam nisso ou não isso é um absurdo isso é uma piada vocês estão entendendo ah vocês estão pedindo demais para a gente e aí a gente vai ter que subir o preço porque aí as pessoas vão comprar menos as pessoas vão comprar menos e aí vocês conseguem manter o estoque de combustíveis dentro dos seus reservatórios etc e a gente consegue cumprir com a demanda só no mês de novembro isso está acontecendo uma piada o que está acontecendo olha que desculpa horrorosa galera uma piada uma piada mas mas é isso aí pessoal isso que eu queria comentar com vocês fiquem atentos a todas as narrativas que a mídia está montando está trazendo à tona fique atentos pessoal a gente sim tem que analisar a gente não tem que idolatrar políticos a gente não tem que idolatrar políticos a gente tem que fazer uma análise da geopolítica porque isso é muito importante todas as decisões que são tomadas por esses políticos vai impactar na sua liberdade vai impactar aí no seu no seu bolso vai impactar na sua família então nós devemos estar sempre atentos a todas as movimentações da classe política da geopolítica das decisões que estão sendo tomadas aí no mundo todo galera das decisões que estão sendo tomadas no mundo todo não é analisar a geopolítica não é você idolatrar o político ou o candidato ou a pessoa que está ali tomando decisões errôneas decisões contra a população mas é você tentar se antecipar a todos os problemas que estão por vir por causa dessas decisões é o meu entendimento tá pessoal é o meu entendimento então assim é por isso que eu sempre também falo aqui no canal vocês tem que ir em busca do conhecimento vocês tem que fazer isso é o dever de todos nós devemos é se preparar para as coisas que estão por vir como Noé fez como José do Egito fez estocando alimentos se preparando lá né para aquela falta de alimentos lá no Egito aquela escassez de alimentos durante sete anos nós devemos fazer isso sim nós devemos analisar todo o cenário nós devemos analisar todos os sinais que inclusive são descritos na palavra do pai na bíblia e a gente tentar aí se preparar do melhor jeito possível tá pessoal não é fazendo loucuras não é vendendo todas as suas coisas se enfiando no meio do mato né façam sempre com responsabilidade conversem sempre com a sua família conversem sempre com o pai tomem decisões que sempre vão estar alinhadas com o Criador sempre pessoal sempre não confie não vai pelo que eu estou falando não vai por o que outros canais estão falando não façam isso sempre peçam orientação ao Criador tá pessoal mas a gente tem que sim eu já vi vários comentários no Telegram ou até mesmo aqui no canal você fica analisando essas mídias que só propagam fake news cara realmente elas propagam fake news elas colocam ali uma pitadinha de verdade né com uma mistura ali de mentiras né então é pouquinho ou poucas verdades com aquele com aquela multidão de mentiras né e se a pessoa não tiver o filtro ela cai realmente aí nas decisões que estão sendo tomadas e nas narrativas que estão sendo criadas pela mídia né então assim a gente tem que analisar sim tudo que está sendo trazido à tona o que essas pessoas que controlam o mundo inclusive as informações inclusive a mídia elas estão querendo aí é passar para aquelas pessoas lógico se você está lendo essa informação e está tendo ali uma visão do cenário do que está acontecendo é porque você é é conseguiu entender o que a mídia é de forma ali não subliminar mas é de forma que você possa entender né o que está por vir e muitas pessoas acham que o que está acontecendo é algo normal que as coisas vão voltar ao normal que a gasolina vai voltar ao normal que a inflação ela vai voltar ao normal cara quer pagar para ver será que realmente vai voltar ao normal eu não acho isso não sei né eu não quero sim a dica que eu deixo ou a frase que eu deixo não quero pagar para ver né então tudo que está aqui se você está vendo essa narrativa sendo formada essas informações estão estão aqui estão liberadas aqui é porque as pessoas que controlam o mundo elas querem que você leia essa informação né mas são poucas pessoas que tem esse entendimento né tem esse entendimento poucas pessoas pegam no ar o que está por ver né mas era isso aí tá pessoal acho que eu me estendi um pouco mas quero agradecer para para vocês aí que chegou até o final dessa estreia ou desse vídeo muito obrigado pelo carinho de vocês pela confiança aí no trabalho sou muito grato pela vida de todos peço ao criador oro pela vida de vocês para que o pai ele venha sempre dar direcionamento discernimento para que vocês possam tomar as decisões mais coerentes na vida de vocês que o criador possa guardar a família de vocês possa guardar a sua esposa ou seu esposo a sua filha ou seu filho a sua mãe ou seu pai que ele esteja na frente de tudo meus irmãos sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis tempos que não vão ser fáceis mas eu creio meus irmãos que aquele que está com nós nosso advogado aquele que justificou ou na cruz do calvalho ou no madeiro mas ele sim ele justificou ele derramou o seu sangue por nós ele vai sempre estar conosco na caminhada ele jamais vai nos abandonar jamais e o caminho vai nos levar para o pai vai nos levar para o pai assim seja meus irmãos muito obrigado é não assim eu sei que é difícil né mas tentem aí sempre manter o controle de vocês por mais que a gente vê que o país economicamente está se desestabilizando né a gente vê algumas obrigatoriedades que estão acontecendo aí no país e no mundo a gente sabe que muitas pessoas não se curvaram diante da religião essa religião que chama ciência né muitas pessoas elas não se curvaram né é diante desse sistema não aceitam o que está acontecendo sabem que infelizmente não podem fazer nada mas aguardam ansiosamente o retorno do messias que vai extrucidar esse sistema vai esmagar esse sistema vai pisar na cabeça da serpente tá meus irmãos então assim ele é a nossa única esperança ele é o único que pode nos trazer é é como eu posso dizer pra você a liberdade né que nós hoje temos né aqui dentro da mente mas do sistema felizmente meus irmãos é praticamente impossível a gente sair tá a gente pode amenizar os danos sim tá meus irmãos é no mais muito obrigado a todos tá é que o pai é mais uma vez falando pra vocês aí que abençoe a vida de vocês compartilhem essa estreia nas suas mídias sociais compartilhem essa estreia aí nos grupos de telegram tá pessoal e assim sempre grato pela vida de vocês e o nosso canal ele tem essa metodologia aqui de fazer essas análises aí eu creio né eu tento selecionar as principais notícias aí do mundo tá pessoal é um canal simples com informações simples tá a gente eu pelo menos eu tenho uma metodologia assim é que o pai colocou no meu coração eu comecei sozinho aqui no no youtube né o pai colocou irmãos aí na caminhada né da gente é e irmãos que até hoje estendem né o estendem aí na verdade as mãos pra nós tá pessoal então sou grato ao pai por essas por essas pessoas sou grato pela vida de vocês também por vocês estarem aqui nos fortalecendo né nos ajudando a crescer mais em conhecimento também agregando informações né e nos ajudando nos fortalecendo nessa caminhada então assim pessoal eu não tenho essa de parceria não tenho essa de ah vamos vamos fazer uma turminha vamos fazer um grupinho é assim eu não tenho isso tá pessoal eu comecei sozinho aqui no no youtube tive ajuda de irmãos é sou muito grato pela vida deles grato ao pai a gratidão que eu tenho com esses irmãos é muito grande mas a gente sabe que essa questão de ah você tem que ser parceiro de um ah você tem que fazer parceria de outro ah vamos se unir cara eu acho que cada um já sabe o caminho que tem que trilhar né cada um sabe pra onde que tem que percorrer né meus irmãos então assim é é assim é complicado porque a gente tem um às vezes quando a gente pode ser que a gente tenha uma discordância em determinados pontos né então tem pessoas que talvez não vão conseguir filtrar isso não sabe filtrar não sabe ah o fulano não concorda com isso não concorda com aquilo então esse cara é isso esse cara é aquilo né então assim tem pessoas que não não sabem lidar com determinadas situações é por isso que eu não faço tá pessoal essas essas parcerias eu não ah vocês tem que fazer uma parceria disso uma parceria daquilo não eu comecei sozinho sou grato ao pai por ter colocado pessoas por me assim por pra mim pra me ajudar pra mim trilhar nessa caminhada né sou muito grato essas pessoas grato grato demais grato mas essa questão ah vou fazer parceria com o fulano com o beltrano com o ciclano cara isso é muito arriscado é muito arriscado eu já vi isso dentro do telegram já vi ah vamos fazer parceria disso vamos fazer parceria daquilo e aí a gente coloca o link do seu canal faz isso faz aquilo cara aí a pessoa tem a mente totalmente é assim diferente da sua entendeu não é porque a gente assim nós temos podemos ter divergências em determinados pontos mas o padrão o básico tem que ser o mesmo por exemplo eu tenho algumas divergências em determinado assunto mas por exemplo acreditar no messias é crucial acreditar no sacrifício do messias esse fulano esse beltrano ele tem que acreditar é algo padrão tem que acontecer com todas as pessoas que já estão ligadas entendeu mas é por isso que né assim o nosso canal eu sou muito grato por chegar até onde que eu cheguei né lógico com a ajuda desses irmãos e primeiramente com a ajuda do pai e tudo o que está acontecendo aqui meus irmãos é pra honra e glória do criador beleza muito obrigado a todos um forte abraço pra vocês e fiquem atentos a todas as informações que está aí decorrendo aí no dia a dia na geopolítica e sim vocês tem que analisar o que está acontecendo no G1 na Folha na CNN da BBC News no UOL em diversos veículos de entre aspas informações pra que vocês entendam as narrativas que estão sendo montadas no mundo todo beleza pessoal um forte abraço a todos até mais xalão pessoal que vocês entendam e aí que vocês entendam